É campeão! É campeão! E o Goiás volta a ser campeão, quebra esse jejum chato aí de 5 anos e volta a vencer uma competição. Goiás foi o primeiro time goiano a ser campeão da Copa Verde e conquista aí... Goiás conquista o seu primeiro título da Copa Verde, sendo assim o primeiro goiano a conquistar a competição. Ontem deu tudo certo, estava tudo muito lindo e o Goiás venceu mais uma vez o Paissandu e assim é campeão da Copa Verde. E mais informações logo depois da vinheta... Saudações Esmeraldinas! Aqui quem fala é Guilherme Sampaio, Sampa Mito. E nessa última quarta-feira, dia 31 de maio, Goiás venceu mais uma vez o Paissandu e no placar agregado fez 4x1, confirmando assim o seu título da Copa Verde. O seu primeiro título nessa competição e também o primeiro goiano a vencer a Copa Verde. Goiás quebrou um jejum aí de 5 anos após o seu último título que já havia sido e apenas em 2018. O Goiás venceu o Campeonato Goiânia em 2018 e desde então não vencia mais nenhuma competição. O Goiás fez um jogo até protocolar, né? Porque o Goiás já tinha uma vantagem muito considerável no placar, né? Vantagem de 2x0 e por conta do desnível de elenco, né? Era muito difícil o Paissandu reverter essa diferença. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir a sua ajuda, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, porque aqui o canal Sintonia Esmeraldino é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Pegue esse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, manda para o seu amigo, compartilha nas suas redes sociais, porque assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais e mais Esmeraldino. Sobreção, sobreção, sobreção de coração! Também agradecendo aqui os nossos parceiros, a Revesa, referência em pintura e lanternagem desde 1978, a Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia, a Space Green, loja dedicada a você, torcedores Esmeraldino, shopping do escritório, móvel na sua medida e Conceito Goiás, a marca do torcedores Esmeraldino. Sobreção, sobreção, sobreção de coração! Então o Goiás foi campeão da Copa Verde, o que significa isso para o Goiás? O Goiás, com o título da Copa Verde, ele entra diretamente na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Com isso, o Goiás evita as duas primeiras fases da Copa do Brasil, que são jogos únicos e jogos de mata, né? Então, perdeu, tá eliminado, né? Somente na primeira fase, o time de melhor ranqueamento tem a vantagem do empate. Na segunda fase, caso tiver empate, é disputa de pênaltis, então existe um risco muito grande nas duas primeiras fases da Copa do Brasil. E assim, o Goiás evita qualquer vexame, como foi nesse ano de 2023. Além de que, dependendo do ranking do Goiás na competição, o Goiás pode estar aí no pote 1 do sorteio da terceira fase, evitando assim os times que vêm da Libertadores. Então isso é os benefícios da Copa Verde, além da premiação que foi aumentada nesse ano, né? A premiação expectativa era de R$ 200 mil para o campeão e aumentou para R$ 400 mil. Com isso, somado às premiações das fases anteriores, o Goiás embolsou aí R$ 620 mil. Boa parte das premiações vai para os jogadores, né? Como o Bicho, né? A premiação dedicada aos jogadores, que conforme de maneira exclusiva, lá no início do ano a gente já tinha dado essa informação, a premiação para o elenco seria de R$ 400 mil, caso vencesse a Copa Verde. E ontem foi muito massa, ontem foi muito bom estar na Serrinha. Um clima muito gostoso, sabe? Assim, desde o começo até o final. O jogo pouco importou, eu não tenho muito a acrescentar sobre o jogo. O jogo foi, como eu falei, protocolar. O jogo para cumprir tabela. O Goiás já era campeão antes mesmo de entrar dentro de campo, com todo o respeito ao Alparo Sandu. O Goiás, a diferença era clara e com 30 segundos de jogo, teve um pênalti marcado em cima do Maguinho, que para mim é o destaque dessa competição. Ele se reinventou dentro da Copa Verde e fez por merecer participar desse título. Foi altamente decisivo e além de que jogou bastante o Maguinho. O Maguinho ontem foi praticamente um meia-armador do Goiás, porque o Palácio jogou com o segundo volante. E até falando um pouco da escalação, o Goiás foi com aquilo que podia escalar. O Goiás não contava com o Dieguinho, que não está inscrito. Poupou o Sander devido àquela trombada que ele teve no jogo contra o São Paulo. E teve o retorno do Vinícius ao time titular. Então o Goiás foi. Tadeu no gol, a dupla de zaga, Bruno Mello e Lucas Halter. Os laterais foram Hugo e Bruno Santos. E também no meio de campo tivemos a estreia do Simeone. Então o meio de campo ficou da seguinte maneira. Simeone, Zé Ricardo, Maguinho e Palácios. No ataque, Vinícius e Matheus Peixoto. E nesse desenho do jogo, o Maguinho estava um pouco mais adiantado que o Palácio. O Palácio fez o papel mais que o Diego faz dentro das partidas. Isso deu muito certo. Foi uma boa sacada do técnico, o Emerson Ávila. Então o Goiás começou vencendo. Já fez um gol de pênalti com o Vinícius no início do jogo. Ali a vantagem era de 3x0. Então não valia nem a pena o jogador se arriscar, entrar numa dividida. O jogo estava bastante nervoso. De cara, os jogadores do Paysandu tomaram três cartões amarelos. Ficaram bastante irritados com a marcação do pênalti. Depois teve mais um pênalti para o Goiás. Em cima do Matheus Peixoto. Deu uma cavada ali. Até tem gente que não acha que foi pênalti. Para mim também não foi pênalti ali hoje. Só porque o goleiro encosta realmente nele. O árbitro estava muito bem posicionado. Assinou o pênalti. E ele mesmo bateu o pênalti e fez o gol. Então o Goiás 2x0. Só foi tomar um gol no segundo tempo. Que não ofereceu risco nenhum. O Paysandu tinha que fazer cinco gols praticamente para vencer a partida. Então era muito difícil aí esse revés por parte do Paysandu. Então o jogo foi bastante sonolente. Principalmente no segundo tempo. Mas eu mesmo nem assisti o segundo tempo direito. Eu fui ver o segundo tempo hoje. Quando nas gravações do jogo. A TV Cultura do Estado do Pará tinha transmitido no YouTube. Então assisti só lá. Agora porque o segundo tempo eu não vi de verdade. Eu fiquei só batendo papo. Contando história. Contando história. Esperando realmente o jogo acabar. Gostaria de destacar uma coisa. O Bruno Santos ontem. Mesmo um jogo que não valia nada. Ele foi muito mal. Não tem cabimento um jogador ser tão ruim assim. Ele foi mal no apoio. Ele foi mal na marcação. Ele foi... Nossa! Terrível. Terrível. Foi uma partida horrorosa do Bruno Santos. Podia estar desconcentrado que for. Mas mesmo concentrado ele não acredita muita coisa no Goiás. Para mim Bruno Santos foi uma negação no jogo. Até na Copa Verde ele não deu conta de jogar a Copa Verde. Então vale a ressalva aí para a diretoria do Goiás. Como eu estava falando. O jogo foi muito bom de assistir. Foi muito gostoso. O clima da Serrinha. A torcida. A Força Jovem estreando aí. Dois novos bandeirões. Um de cada lado. Ficou muito bonita a Serrinha. Música nova. Sempre serei Goiás. Te apoiando até o final. Não sai da cabeça essa música. Essa música pegou. E é chiclete. Música que foi lançada no dia do aniversário da Força Jovem. No jogo contra o Universitário do Peru. Mas é falar isso. É muito bom você pegar a faixa ali. Comemorar um título. O ruim é só ter o amanhã. Viver o amanhã. Porque a ressaca bate forte. Mas o título foi muito importante para o Goiás. Para dar essa moral. E talvez quem sabe instigar a vontade de ser campeão. Parafraseando aí o que o amigo Geliezer Paulo falou na sua análise. Poucos jogadores foram campeões nas suas carreiras. E poucos jogadores foram campeões com a camisa do Goiás. Apenas o Marcelo Rangel havia sido campeão com a camisa do Goiás. Em 2017 e 2018. E também o primeiro título do Tadeu com a camisa do Goiás. Era muito cobrado sobre isso. A própria torcida cobrava isso dele. Mas foi muito importante. Foi muito bom ver o Tadeu levantar esse título. Foi muito bom para nós torcedores do Goiás. Gritar é campeão dentro da Serrinha. Que é o segundo título do Goiás dentro da Serrinha. Mas é isso. É muito bom ser campeão. É muito importante voltar a vencer. E como eu defendia desde o início da competição. Do ano passado também. O Goiás tinha que levar a sério. Tinha que participar da Copa Verde. Levar a sério essa competição. E entrar para vencer. Porque o Goiás é o maior time. É a camisa mais pesada que já disputou a Copa Verde. E assim o fez. O Goiás agora é campeão da Copa Verde. E que seja por mais tempo ainda. Ano que vem. Depois nos próximos anos. Porque é muito importante ser campeão. É um título. E com a vitória do Goiás. Com o título do Goiás. A competição muda de patamar. É o maior time a jogar. É a competição. É um time com tradição de Série A. Time que já disputou final de Sul-Americana. Final de Copa do Brasil. Tem certa tradição. E relevância dentro do cenário nacional. Tanto é que a CBF. Fez todo um trabalho diferente dos outros anos. Com publicidade. E quem sabe aí. Seja um atrativo novo. Para essa competição. Seja um gás novo para essa competição. O título do Goiás. É muito significativa. A vitória. O título do Goiás. E eu queria ouvir de você. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou do jogo. Gostou do título? Comemorou bastante esse título? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião sobre o jogo também. Deixe aqui nos comentários. A quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo. Ou a próxima live. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho